Fortaleza faz sua melhor partida na temporada 2021, vence a equipe do Bahia e dá uma tranquilidade a mais para Enderson Moreira no comando da equipe. Esse é o vídeo que a gente vai conversar aqui, análise dessa vitória 2x1, então já peço para você curtir, comentar, compartilhar, mandar para os seus amigos, deixar a sua opinião, saber se você concorda ou não, participa junto com a gente aqui nas redes sociais do Futebolês. O Fortaleza está classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste depois de uma grande vitória sobre a equipe do Bahia. Uma grande vitória porque foi um time muito consistente do começo ao fim da partida. Uma equipe que conseguiu ser equilibrada, conseguiu marcar as principais investidas da equipe do Bahia e sair em transição rápida, um estilo diferente daquilo que o Fortaleza vinha fazendo nas partidas anteriores, de forma diferente daquilo que tinha jogado em 2018, 2019 e 2020. Um time mais copeiro, mais duro de ser ultrapassado ali na linha de marcação, mas um equipe muito eficiente. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui, o Bahia não fez um jogo ruim. Não tem como a gente dizer aqui, alguém justificar, não, pegou um adversário que jogou mal, pegou um adversário que não foi bem. Pelo contrário, o Bahia foi um time que martelou principalmente no segundo tempo, uma equipe difícil de ser batida, uma equipe difícil de ser enfrentada, com muitas alternativas, com ultrapassagens pelos lados, com um meio de campo que trabalha bem a bola, que fica, que sabe sair principalmente da marcação. E o Fortaleza foi um time muito consistente. O Fortaleza conseguiu neutralizar principalmente com o Matheus Jussa e também o Ederson, dois volantes que foram muito bem na partida, na parte defensiva, destruindo as principais jogadas, sempre com muito vigor físico, sempre com muita presença. O Fortaleza pecou um pouquinho na saída de bola, tomou alguns sustos com a saída do Felipe Alves ali, o João Paulo também errou alguns passes, mas de forma geral, o Fortaleza foi bem equilibrado nesse aspecto. O ofensivamente, a equipe do Fortaleza foi muito letal. Numa jogada dessas, o João Paulo sai jogando, o Matheus Vargas recebe a bola e já dá um toque de letra, quebrando a marcação do Bahia, dois jogadores ficando pelo caminho, o Jussa inverte a bola para o lateral que passava, o Daniel Guedes, o Daniel Guedes avança, cruza a bola, o Matheus Vargas já pisando na área, domina a bola e escora para o Matheus Jussa bater de esquerda, um golaço da equipe do Fortaleza, quatro jogadores do Fortaleza participando dessa jogada. O gol que dava uma tranquilidade, justificava, fazia com que o Fortaleza realmente saísse na frente do placar, com uma justiça pelo que construía, pela forma efetiva que jogava, uma partida consistente, como a gente já falou aqui. Então o Fortaleza conseguia controlar as ações do jogo, era um time eficiente. No finalzinho do jogo, numa dessas saídas erradas que a gente apontou aqui, uma saída errada do Felipe, o Edson domina a bola, encontra o Rodriguinho no meio, e aí outro ponto que vale ser destacado, o Quinteiro vai à caça desse jogador, do Rodriguinho, abre o corredor central, o Rodriguinho inteligentemente encontra o passe nas costas da defesa do Fortaleza, Daniel Guedes e João Paulo ficaram esperando, ficaram olhando um para o outro, o matador Gilberto dentro da pequena área praticamente fuzilou e empatou o jogo no primeiro tempo. Quando volta para o segundo, o Bahia vem com uma proposta de jogo mais ofensiva, saindo mais para o jogo e o Fortaleza no contra-ataque. As quatro, cinco primeiras ações de perigo vieram exatamente disso, o Bahia tentando jogar, tentando sair para o jogo e o Fortaleza no contra-ataque, duas jogadas com o Robson que poderia inclusive ter matado o jogo, numa ele fez o drible, demorou na hora de finalizar de esquerda, quando foi bater acabou sendo travado, o Fortaleza insistia nesse jogado de contra-ataque, vieram as alterações, Pikachu entrou bem no jogo também, um jogador que participou das ações, o Romarinho já no final do jogo também, deu uma velocidade, ajudou na parte defensiva, e enquanto isso o Bahia martelando, o Bahia em cima tentando jogar pelos lados, colocou o Gabriel Novaes por um lado, tentava ali articular jogadas pelo meio, sempre tentando encontrar o Gilberto, e num desses contra-ataques, o Robson domina a bola, vê o David fazendo o facão, e acertou um lançamento primoroso, o David domina a bola, ainda tem um tranco ali com o Nino Paraíba, alguns acham que foi falta, outros acham que não, eu na transmissão até falei que achei falta, mas é um lance para mim bastante questionável, não marcaria falta, acaba que o Fortaleza faz 2x1, gol do David, premiando a partida voluntariosa do atacante, que tem sido destaque do Fortaleza. Daí para frente, o Bahia martelando, o Bahia em cima da equipe do Fortaleza, até colocou bola na trave, pressionou, mas o time tricolou, o Cearense acabou saindo, acabou deixando aí a pressão, resistindo a esse momento, e chegou a vitória, o 2x1, que garantiu a classificação para a próxima fase, uma vitória maiúscula, uma vitória importante, que dá uma tranquilidade ao trabalho do Anderson, que foi muito criticado, que tem sido muito criticado, mas o Fortaleza vem, depois de uma semana de treino, mostrando que vai avançando, que vai conquistando valências dentro da sua equipe importantes para o restante do ano. Se o torcedor vai ter paciência ou não, aí realmente cada um vai decidir, mas acredito que o trabalho está sendo bem feito, as peças estão se encaixando, e o Fortaleza vai ser cada vez mais uma equipe competitiva daqui para frente. Esse é o comentário do 2x1, deixa aí se você concorda ou não, se você acredita ou não, mas o importante nesse sábado de Páscoa é comemorar a vitória e já garantida a classificação para a próxima fase. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.